Oiii Oiii Eu tava pensando em ti Por que tá mexendo a cabeça desse jeito Felipe? Felipe? Quem é Felipe? Tá brincando comigo né? Tu é o Felipe Ah é mesmo, eu sou o Felipe É que sempre que eu penso em ti eu esqueço de mim Oh lindo da minha vida Vida? O que é vida? A vida é feita pra viver Para de se bobear Ah é, a vida é feita pra viver Eu tinha esquecido Para com isso Felipe, tá me assustando Mas eu não tenho culpa É ele que tá me deixando assim Quem é que tá te deixando assim? É o amor Que mexe com minha cabeça e me deixa assim Que faz eu pensar em você e esquecer de mim Que faz eu esquecer e que a vida é feita pra viver É o amor É o amor Que veio como um tiro certo no meu coração Que derrubou a base forte da minha paixão Que fez eu entender que a vida é nada sem você É o amor 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 É o amor